Mais um grave acidente na manhã desta segunda-feira no trevo que tem deixado motoristas assustados em Linhares. Várias ocorrências são registradas todas as semanas no trevo que dá acesso ao bairro BNH e ao bairro Juparanã. No começo da manhã, esse caminhoneiro, que não quis gravar a entrevista, disse que quando trafegava pela BR-101 sentido São Mateus, foi surpreendido pelo veículo Gol, que invadiu a pista na tentativa de atravessá-la. Segundo o carreteiro, ele tentou frear, mas não houve tempo de resposta e foi inevitável o choque. No carro de passeio, estavam três pessoas que foram socorridas pelo corpo de bombeiros e por ambulâncias da Prefeitura Municipal de Linhares. Nas imagens, podemos perceber que um dos caronas acabou batendo a cabeça com força no vidro de trás do veículo. Segundo populares, um dos feridos estava desacordado no momento em que os bombeiros chegaram. Os três foram encaminhados para hospitais da região e o estado de saúde deles não foi divulgado.